Fala galera, beleza? Tranquilo? Eu peguei todos os gnomos E vamos lá ver o que tem naquela salinha Liberi todos os gnomos, todos Vamos lá Opa, abriam 200 baús, 200 estrelinhas, não tenho né Vamos lá O item de quintal Ih, bugou isso aqui Viram? Bugou Bom, sai dourado Bem gente, é isso aí, depois você pega os gnomos Essa aqui é a primeira porta secreta Tem outra Que eu vou abrir também E... Vou fazer nesse vídeo mesmo aqui Só vou preparar e volto já Então galera, voltando ó, vocês atiram naquele botão Vai abrir essa sala aqui Aí aqui nesse puzzle O primeiro você tem que botar arregador Confirma Aí vem garça Confirma Cerca Confirma E o último é o vase E... Confirma Ah, o caviar Já abrimos Agora vamos lá Ver o que que tem O caviar deve ganhar dinheiro também Então vamos lá Reinado Reinado do rei Gnomo Beleza O próximo é Guarda do rei Gnomo Beleza Eita A delícia Oh, delícia Que isso Meio bilhão de moeda Gente Petrola Gnomo Mystica Pronto É Não faz nada Então gente É isso aí Espero que tenham gostado Peguem lá Os gnomos Eu vou deixar o link Do gringo Que pegou todos Aí vocês olhem E façam Tá bom Valeu E até mais Onde Eu vou deixar o rei Gnomo E até mais